100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Algumas faces, como a gente sempre faz aqui, e é isso rapaziada Bom, estamos aqui com o Palmeiras, rapaziada, o uniforme mais novo aí, onde a borda, em vez de ser branco, né Porque o uniforme do ano passado tinha a borda branca da camisa, agora a gente já tem essa borda meio que verde-cana, cara E as faces do Palmeiras aqui são as mesmas das outras versões aqui do Playmix, né Porque assim, não precisa mudar, tipo, a face toda hora, tá ligado Se as faces dos caras estão boas, não precisa mudar, velho, a não ser que mude algum detalhe aí Que eu acho que nem precisa tanto, assim, tipo, um cabelo, alguma coisa que mudou Mas nem precisa tanto, mano, do jeito que tá, tá ótimo Agora estamos aqui no Flamengo, né, deixa eu mostrar aqui as faces Essa face do Gabigol tá muito boa, cara, muito da hora mesmo E as outras faces também, cara, tipo, vocês já estão ligados aqui, mano O Playmix é qualidade pura, cara, então as faces estão aqui com toda a qualidade de sempre, né O uniforme aí do Flamengo também tá muito bom, muito da hora, né O uniforme já desse ano, lógico, né A partir das outras versões, antes dessa já tinha o uniforme atualizado do Flamengo E é isso aí, aí estão as faces do Flamengo, cara Agora uma parada que eu quero mostrar pra vocês É uma novidade aqui no Corinthians, cara Então vamos subindo aqui, ó, tô na parte de baixo A gente vai subindo É uma novidade muito boa Então vocês já vão olhando aqui, ó, algumas faces do Corinthians, né Algumas faces que estão da hora, algumas estão meio esquisitas Mas a maioria tá muito da hora E a novidade tá lá em cima, cara Vamos subindo aqui devagar que vocês vão ver O mosquito ainda tá contudido, né, velho Meu Deus, que tristeza O Anjo Romero tem que mudar essa face aqui dele Essa face é a face antiga Acho que só montando o cabelo aqui já fica da hora, velho Atualizando só o cabelo dele que foi a única coisa que mudou Mas vamos subindo aqui Tá aí o Pedrinho, né Como vocês já tinham visto na outra versão Aqui o Pedrinho Arthur Souza E aqui tá a grande novidade do Corinthians, cara O Christian Barletta, rapaziada Essa é a primeira versão do Bombapet que eu tô vendo aqui O Christian Barletta Então, cara, é muito foda, cara Muito bom 100% atualizado demais o Playmix, cara Então, você que queria jogar com o Christian Barletta Já temos o nosso querido Christian Barletta aqui no Corinthians, rapaz E aí, será que vai vingar? Será que não vai? Só sei que ele já tá aqui completamente atualizado no Bombapet do Playmix, cara Agora vamos pro Grêmio aqui, rapaziada Vamos continuar olhando aqui os outros times Estamos aqui com o Luiz Suárez E toda rapaziada aqui do Grêmio Como sempre aqui as faces muito bem atualizadas Algumas faces são genéricas Tipo essa aqui, o Thiago Santos Mas a maioria das faces aqui, ó São faces reais, né O grande trabalho que o Playmix faz aqui, cara As faces reais O Vino tá com o cabelo meio esquisito aqui, cara Nesse patch Não sei o que foi que teve aqui Mas o cabelo dele tá meio branco, né Mas tá aí o Pedro Jeromel O Kahneman E o resto dos jogadores aqui Do Grêmio, cara Vamos descer aqui um pouco mais rápido Pra dar pra ver outros times Então, tamo aqui com o Vascão da Massa Tamo aqui com o Pedro Raul Outro dia o cara perguntou Ô, Elize, tem Pedro Raul já no Vasco? Eu falei, já tem, já tem Ah, então tá atualizado pra caramba mesmo Então tá aqui o Pedro Raul Temos o Eric Eguinaldo Marco Dias Léo Jaco Léo Jacó, não sei o que que é E vamos descendo aqui Que temos mais pessoas Olha o Nenê, velho O Nenê já tá com 41 anos Será que o cara não vai se aposentar, velho? O cara é raçudo mesmo, velho Então vamos descendo aqui O maluco com o cabelo branco aqui O Alex Teixeira E vamos descendo Pra ver outros jogadores aqui Do Vascão da Massa O Vascão do Casimiro, cara Tem bastante jogador com cabelo Pintado de branco aqui Mentira, só tem dois Só vi dois ali Achei que... Ó, mais um Então tem vários Ó o Ivan, que era do Corinthians aí Também de cabelo branco Tamo aqui no Fluminense O Vitor Mendes tá com Sei lá, meio banguela Não sei o que foi que aconteceu Aqui com a boca dele Mas é isso, rapaziada Vamos descendo aqui pra ver Todo mundo Aí o goleiro Fábio aí, ó Tamo o Jorge Bem sorridente O dente branco pra caramba E esse maluco que eu falei aí Do dente esquisito Aí o Manuel Nino É... M Ferraz Será Matheus Ferraz? Não sei Eu não conheço O elenco do Fluminense, cara Tá o Marcelo Aí o Marcelo O da Massa O Guga Samuel Xavier David Braz E vamos subir aqui, rapaz Cara, ver o resto Dos jogadores aqui Do Fluzão, cara Deixa eu voltar aqui Pra ver a face do Ganso A face tá bem da hora A face do Ganso, cara Felipe Melo O Lele Nossa, eu já ia falar lá ele É Lele que tá escrito aqui É costume já De falar lá ele, velho Então vamos subindo aqui Rapaziada Daqui um marrone Aqui em cima E turma aqui Do meu querido Bahia, rapaz Meu Bahia, poxa Aqui o Vitor Jacaré Everaldo Kennedy Everton Bel Teixeira Kaique Arthur Salles E Andemir Ó o Andemir Juba O número do cara é Juba Mas cadê a Juba O cara Não tem Juba, velho Acevedo E toda a rapaziada Aqui do meu Bahia Rapaz Ricardo Goulart Essa face aqui Parece que é nova É uma impressão minha, velho Que a face tá muito boa, mano Muito boa mesmo E vamos descer aqui, cara Pra ver o resto do time Aqui do meu Bahia Mano Tá com bastante jogador, velho Bastante jogador aqui no Bahia, cara E é isso aqui, velho Tamo aqui no cruzeirão Do Ronaldo Fenômeno, rapaz Bruno Rodrigues Esnicão da avó Essa face do da avó Aqui tá bem da hora O bigodinho tá igual Idêntico E vamos descendo aqui Para ver Todo o time aqui do cruzeiro A face do Ramiro aí Essa face parece que é nova também Matheus Vital também A face tá muito boa, cara A face do Matheus Vital Vamos descendo aqui Pra ver se tem mais alguém Que eu conheço Mas eu acho que não Eu não conheço Eu conheço as galera Que foi Que era do Corinthians E veio pra cá, velho Eu acho que já acabou Leandro Castanho Aqui eu também conheço Tá muito boa a face Rafael Cabral Tá enfesado pra caramba Aí, velho E vamos descendo aqui Rapaziada E acabou, na verdade Bom, rapaziada Eu vou mostrar Só esses times aí Esses que eu já mostrei Então, provavelmente Eu vou deixar Uma gameplay de fundo aí Eu tô tendo muito problema Com meu emulador Depois que eu troquei De monitor Então tá dando Muita travada Eu ainda não encontrei A configuração melhor aqui Então não sei nem Se eu realmente Vou deixar A gameplay de fundo aí, né No final do vídeo Mas se tiver alguma gameplay Vocês vão saber aí Se já tiver meio lagada ainda Eu peço desculpa Pra vocês, rapaziada Se não tiver lagada Provavelmente eu já Almei esse problema E é isso Tamo junto Se inscreve pra receber Outras versões de Bombapete E Pés E tamo junto Meus amigos Um beijo no coração de vocês E falou Para você ligado na Globo E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Promete ser um grande jogo E ganha o Atenção Tenta organizar o lance E vai ao campo de ataque Tentando a jogada Tentando a jogada Pra direção Firme Para o fundo do gol Agora o Atenção A pita Fim de jogo 3 a 0 Tentando a jogada E aí Tentando a jogada